Já teremos, nós estamos aqui na Praça Central da cidade de Palotina acompanhando um trabalho beneficente das meninas da ONG que estão por aqui neste momento e vão falar com a gente a respeito das doações de cães para a população palotinense. Esse trabalho é de extrema importância porque a gente retira os animais das ruas e coloca eles para adoção, para que possam também ter um lar e não ficar sofrendo, como eles passando fome, sede, assim, nas ruas da cidade como vemos muitos por aí. Lembrando que nas quartas-feiras vocês estão sempre aqui na praça para receber as pessoas que vêm conhecer os cães que vocês têm. Exatamente, todas as quartas-feiras a partir de umas 6h30, 7h, aqui na praça. E lembrando que vocês também estão aceitando doações em dinheiro, rações. Como que a pessoa faz se a pessoa que está nos assistindo neste momento pode estar colaborando com esta causa? Sim, nós aceitamos doações, ração, em dinheiro, casinhas, todo tipo de doação pode estar entrando em contato com a gente pelo Facebook também, adicionando a Asfa, né? Até mesmo pelo telefone dos voluntários. E aceitamos todo tipo de doação. Muito bem, agradeço a você pela sua participação. E agora nós vamos conversar com a Simone, que também faz parte desta associação. Simone, seja bem-vinda e fala pra gente um pouquinho da importância desse trabalho voluntário que vocês fazem aqui em Palotino. Obrigada. Bom, a gente faz o trabalho mais de conscientização também, que a população está abandonando muitos animais e elas acham que a gente tem uma sede, mas a gente não tem. A gente é voluntários. Não temos ajuda de nenhum órgão público por enquanto, mas estamos trabalhando para que isso aconteça. E a gente precisa conscientizar bastante a população sobre a castração dos seus animais, que se todos castrassem, a gente teria menos animais abandonados na rua, né? E evitaria bastante acidente, bastante doenças, bastante atropelamentos, que a gente já teve inclusive aqui na cidade. Importante também, né Simone, a gente lembrar, as pessoas que querem estar colaborando com esta causa, eles podem estar entrando em contato de que forma? A gente tem o site do Asfa, que o pessoal pode entrar em contato. A gente tem também as latinhas no comércio também, para que recebemos ajudas. E com as ajudantes mesmo, né? Simone, quero agradecer a você pela participação. Quero agradecer a você pela participação. Mais alguma colocação você tem a fazer? A gente tem as barricas também, que estão no site, a venda, que também é tudo destinado à compra da ração. E é revertido também para pagar as clínicas, que a gente está devendo bastante.